O trabalho surge no contexto de mudanças climáticas e na necessidade do reaproveitamento de resíduos e rejeitos, principalmente no ambiente de mineração. A mineração, principalmente a mineração a céu aberto, produz milhões de toneladas de rejeitos e deixa no ambiente as cavas abertas. Então a recuperação natural desse ecossistema se torna muito complicada. Então é nesse contexto que surgem os tecno-solos. Os tecno-solos são os solos que são construídos pela ação humana e eles podem utilizar de resíduos e rejeitos, inclusive, para ser construídos. O trabalho especificamente, que foi numa mineradora de calcário, os próprios resíduos estéreis da mineração foram realocados de novo na cava e essas áreas foram destinadas à agricultura. E a gente viu, depois de 20 anos na área que foi o principal foco do nosso trabalho, que havia uma quantidade muito grande de carbono, praticamente o dobro do que a gente encontra em solos naturais em situações semelhantes. Então a nossa investigação foi nesse sentido de entender como esse solo acumulou tanta matéria orgânica, quais são os processos responsáveis por isso, para a gente ter uma compreensão desses processos e, inclusive, poder aplicar manejos em outros tipos de solos, mas não só nos tecno-solos, que possam também favorecer o acúmulo de carbono. Hoje em dia, na ciência da matéria orgânica, a gente tem um desafio grande, porque antigamente se costumava separar a parte mineral do solo e a parte orgânica, porque os métodos e técnicas eram específicos para cada uma dessas fases do solo. Hoje em dia a gente está tentando unir, não fracionar mais tanto esse solo e utilizar técnicas que consigam enxergar de forma simultânea tanto a parte orgânica quanto a parte mineral. Então a gente usou uma combinação de técnicas que vão desde extrações químicas com reagentes químicos e análises biológicas e análises térmicas para tentar entender como os diferentes elementos do solo, que incluem minerais, matéria orgânica e os micro-organismos, que são efetivamente quem vão decompor essa matéria orgânica, como eles interagem entre si e como essa interação determina a persistência da matéria orgânica no solo. Então esse método que a gente usou, que a gente utilizou de um equipamento que se chama Roqueval, que foi desenvolvido principalmente pela indústria do petróleo, para análise de matéria orgânica geológica, mas hoje em dia tem sido aplicada para a matéria orgânica do solo. A gente pode ampliar esse método também para outros solos. Esse trabalho é um dos frutos do meu doutorado, ele foi publicado num periódico que chama Soil Biology and Biochemistry. Então a gente usou o tecno solo como essa estrutura para estudar essas interações entre matéria orgânica, minerais e micro-organismos, mas agora o próximo passo é utilizar essa combinação de métodos exatamente para poder replicar em outros solos, sejam outros solos construídos ou solos naturais, para compreender melhor os processos de sequestro de carbono no solo.